Você sabe o que é certificado de autenticidade? Se não sabe, já fica ciente que é algo que agrega valor e dá muita credibilidade no seu trabalho. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma fácil e simples o que é esse documento. Fica até o fim do vídeo para descobrir. Eu sou Jackson Willey e bem-vindos ao meu canal. Certificado de Autenticidade é um documento que atesta que uma obra é autêntica e que foi produzida por um artista em uma determinada data. Mas o que tem nesse documento? O certificado deve obrigatoriamente ter uma imagem da obra, a ficha técnica completa e a assinatura do artista. Os certificados de autenticidade são individuais, ou seja, cada obra deve ter o seu. Aqui embaixo eu vou estar deixando um modelo bem simples, mas bastante eficiente de um certificado. Quando você deve emitir? O certificado de autenticidade deve ser emitido após a venda e o pagamento da obra. Não é aconselhado enviar o certificado antes da obra ser vendida. Beleza, mas como autenticar esse documento? Bem, você precisará ir em um cartório para fazer isso. Vai ser necessário ter uma firma aberta e um cartório e o certificado em mãos para autenticação. O ideal é que o próprio artista providencie os certificados, ou que pelo menos assine quando são emitidos pelas galerias. E para que serve? Esse documento é enviado para o colecionador arquivar, pois isso comprova a procedência da obra. A ideia é que ele acompanhe a obra em vendas futuras, no mercado secundário, que é quando alguém que já comprou sua obra vende ela para outra pessoa, ou em um leilão. Por isso, o artista deve ensinar, sua autorização garante a autenticidade da obra. Mas mesmo com esse cuidado, não é raro que os certificados sejam falsificados. Então, para reduzir o risco, você deve usar papéis com marca d'água e relevo seco. Não é difícil mandar fazer um carimbo em relevo seco, com seu nome ou com sua marca para usar nesses documentos. Qualquer iniciativa para dificultar a alteração dos documentos é válida. O certificado pode seguir acompanhado de uma carta de agradecimento e uma breve descrição do material que está sendo enviado. Essa é uma atitude bastante bem-vinda e demonstra profissionalismo. Você entendeu, véio? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like para o YouTube entender que esse é um vídeo bacana para ele mandar para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa explicação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Falou!